Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu vou tirar uma dúvida bem frequente que foi enviada pelo Andrezão. A pergunta é, quem samba com o molejo? Samba diferente? Oi Andrezão, obrigado pela pergunta. Sim, quem samba com o molejo, samba diferente, viu? Eu vou te ensinar como é que se faz. Assim, coloque as duas mãozinhas pra frente, vai. Agora, pra cima e pra baixo. É assim que se faz. Pra cima e pra baixo. Agora, pode quebrar o pescocinho pro lado, vai. Aí você faz carinha de quem tá gostando demais. Bom, é isso. Esse samba é bem quente e alegre o povão. Você segura a galera na palma da mão. Então, resumindo, mãozinha pra frente, pra cima, pra baixo, pescoço quebrado e bundinha pra trás. Espero que tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida, acesse o link na descrição. Um abraço e até a próxima. Paz pra dar!